Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de Língua Portuguesa para o sexto ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Ceduque em Ação e eu sou a professora Laís e nossa aula tem acessibilidade em libras, hoje com a intérprete Naima. Nosso tema de hoje é conto de animais. Ele é um gênero narrativo e a gente vai dar uma relembrada o que seria esse gênero narrativo. Bom, falamos que ele tem cinco elementos cruciais, essenciais. O enredo, que é o que se conta, personagem, é quem vive essa história, o tempo, que é quando essa história acontece, o espaço, que é onde essa história acontece e nós temos o narrador, que é quem conta essa história, quem é a voz atuante contando a história para o leitor, no caso. Dentro desse gênero narrativo, eu tenho um gênero textual que se chama conto. E o que seria o conto? Bom, o conto, ele é uma narrativa curta. Por que eu digo que ele é curto? Bom, ele vai ter aqueles elementos da narrativa essenciais, conflito, clímax, desfecho. O que seria o conflito? Eu tenho dentro da minha narrativa uma situação inicial, onde é apresentado o personagem, o cenário, quando a história está acontecendo. E daí eu tenho um conflito, que é o que vai mudar, que vai acontecer alguma coisa para movimentar a minha história. Aí ela vai se desenvolver, desenvolver até chegar no clímax, que é o auge, é o ápice dessa minha narrativa. E juntamente com o clímax, eu tenho o desfecho, que é quando se resolve aquela problemática, aquele conflito lá do começo que desenrolou toda a história. E o que, e como que isso se desenvolve dentro do conto, né, que é uma narrativa curta? É quando eu tenho ali apenas um núcleo narrativo. Vamos comparar com o romance, que vocês já conhecem. No romance, eu posso traçar um núcleo principal narrativo e vários outros núcleos narrativos paralelamente com outros personagens. No conto, isso não vai acontecer. No conto, eu vou traçar essa linha narrativa principal com poucos personagens, espaço e cenário bem limitado, bem reduzido, um recorte temporal também, que é o quando, né, o tempo, quando essa história acontece, bem reduzido também. E o conto, ele precisa ser bem conciso, preciso e normalmente ele é bem denso, porque ele tem que prender a atenção do meu leitor. E isso gera um efeito singular de emoção, de choque, de espanto, tá? E dentro da narrativa, a gente tem essas tipologias do discurso narrativo. O discurso, ele é justamente essa voz da narrativa, a voz do narrador, quando ele conta a história para a gente. E é uma interação entre narrador e personagem. Quando o meu narrador, ele me permite, eu, enquanto leitor, saber qual é a fala, qual é o pensamento do personagem da narrativa, de forma integral e verdadeira, esse discurso, ele é chamado de discurso direto. Então, as falas são reproduzidas diretamente, as falas dos personagens, né, e elas normalmente são introduzidas por um verbo de sende, um verbo de enunciação. Disse, perguntou, indagou, e depois disso, vocês vão perceber a pontuação, que são os dois pontos e, em seguida, o travessão, que marca bem essa fala direta da personagem. Normalmente, também pode acontecer entre aspas, mas aí também a fala da personagem na íntegra. Olha só o exemplo. O garoto avisou, vou entrar na casa da doida. Olha só, eu tenho aqui o meu verbo de sende, eu tenho os dois pontos e o travessão. E essa fala aqui, depois do travessão, é exatamente a fala da personagem. Diferentemente do discurso indireto. No discurso indireto, eu tenho acesso, eu, leitor, tenho acesso à fala do meu personagem, mas não dita por ele, dita pelo próprio narrador. Então, quando o próprio narrador usa as suas próprias palavras para contar para a gente, leitor, o que que a personagem disse, pensou, sentiu, ele vai fazer da seguinte maneira. O garoto avisou que entraria na casa da doida. Normalmente, é marcado assim como oração subordinada, tá? A presença do que vai ser bem, a gente vai perceber a presença desse que aqui, tá bom? E nós temos também o discurso indireto livre e exige da gente uma maior, a gente leitor, exige da gente uma maior, um maior domínio da leitura, porque aqui é uma fala ambígua. Não tem marcação, não tem pontuação, não tem nada que marque que seja a fala da personagem. É como se fosse a fala da personagem no meio do discurso do narrador. E elas são ambíguas, porque a gente não consegue definir se essa fala é do narrador, se essa fala é da personagem. Então, vai ocorrer assim de forma bem misturada dentro do discurso, tá? E olha só o exemplo. O garoto empurrou o portão, abriu-se. Então, não vivia trancado? Essa fala em negrito, a gente não tem como dizer se é uma fala da própria personagem ou se é a fala do próprio narrador. E aqui vai marcar também um narrador onisciente, que é aquele narrador de terceira pessoa que ele passa da observação. Ele está mais intimamente ligado à narrativa. Ele consegue dizer o que ele observa, mas ele também sabe o que se passa dentro das personagens. Bom, e dentro do conto, a gente tem o conto de animais, que seria um teor das possibilidades do conto. Eu posso ter contos fantásticos, eu posso ter conto de aventura, eu posso ter conto de mistério. E hoje nós vamos falar justamente do conto de animais, que também é uma narrativa curta por ser conto. Lembrando que a gente vai encontrar dentro desse conto os mesmos elementos da narrativa, eles são da mesma família. E as personagens aí dentro dessa história são animais dotados de qualidade, defeitos, sentimentos humanos. E isso é bem curioso de se notar, porque nós vamos ter uma personificação. Os animais, eles vão se comportar como gente. A Disney, ela costuma usar muito disso, desse subterfúgio, de fazer filmes com criaturas, com animais, mas a gente percebe ali uma humanização dessas personagens. E normalmente esses animais aqui, eles são animais pequenos, que estão ali em posição de desvantagem. E as suas únicas armas ali, para enfrentar o conflito, é a sua esperteza, a sua astúcia. E eles vão enfrentar esse inimigo, ou uma situação complicada. Que nem no filme Zootopia, que tinha uma coelhinha que ela queria muito ser policial. Mas ela não podia, porque ela era pequenininha. E os outros animais que eram policiais eram animais grandes, era tipo rinoceronte. Mas ela, como era muito esperta, ela conseguiu ali fazer seu nome na academia de polícia, porque ela era muito astuta, muito esperta. E normalmente tem uma intenção ali moralizante, de conseguir vencer uma dificuldade. A gente pode confundir o conto de animais com a fábula, porque também é da família da narrativa. E também tem personagens. Mas os personagens na fala, eles são animais bem caricatos. Que eles vão representar características sociais, coletivas. Então, o comportamento ali dos animais, na verdade, ela está fazendo uma crítica ao comportamento humano da gente enquanto sociedade. Da preguiça, da perseverança. E também vai ter clímax, desfecho, com uma quebra de expectativa para dar uma lição de moral na gente. E a lição de moral dentro da fábula, ela é imprescindível e ela vem bem esclarecida, ela vem bem clara. Moral da história e acaba com uma frase que vai sintetizar toda a história da fábula. Essa é a grande diferença entre o conto de animais e a fábula. Porque na fábula eu tenho bem pontuado o que é a lição de moral e eu tenho essa frase final que sintetiza toda a história, toda a narrativa da fábula. Tem uns exemplos ali muito conhecidos, né? Que é a tartaruga e a lebre, a cigarra e a formiga, dentre outros. Bom, eu trouxe para vocês um conto de animais. Que é o conto da galinha ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. E ela resolveu plantar este trigo. E ela pediu ajuda para os seus amigos. Olha só o discurso direto. Olha o travessão aqui, ó. Eu não, disse o gato. Olha o verbo de sende aqui, tá? Essa é o discurso direto. Porque eu tenho ali dentro da narrativa a fala na íntegra verdadeira dos meus personagens. Do cão, do gato, da galinha. Então ela pergunta, ela pede ajuda para plantar o trigo. O cão nega, o gato nega. Mas ela resolve fazer isso sozinha. Só brilhou, o grão germinou e ela, né? Brotou o trigo e ela foi fazer a colheita. De novo, ela pergunta a seus colegas animais. Se alguém vai ajudá-la a fazer essa colheita. Mas todos novamente negam. O peru, o porquinho, eles dizem que não. E daí ela começa a debulhar o trigo. E eles também não ajudam. Então ela faz a farinha do trigo, ela mói e eles não ajudam. Ela assa a farinha e eles também não ajudam. E daí, depois de todo esse processo, ela resolve fazer um pão. Também não ganha ajuda. Mas quando o pão fica pronto, ela pergunta se alguém gostaria de comer o pão. Neste momento, o cão diz que quer. O gato diz que quer. O porquinho diz que quer. E o peru também disse que queria. Percebam vocês que eu, enquanto narradora, se eu fosse fazer um discurso indireto, eu falaria. O cão disse que não queria comer o... Que não queria ajudar a fazer o pão. Esse seria o discurso indireto, tá? Mas no final dessa história, a galinha dá o troco nos colegas. E fala, não, dessa vez ninguém me ajudou a plantar, nem a colher, nem fazer o pão. Então, comerei o pão sozinha. E percebam que dentro do conto de animais, eu também tenho um efeito moral, tá? Mas eu não tenho essa fala ou uma frase final que vai sintetizar tudo que foi dito lá. Fica a nosso cargo, enquanto leitor, pensar, parar e refletir o que essa história quer dizer. Tá bom? E essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigada, mas não saiam daí, porque depois do intervalo tem aula de geografia com o professor Emerson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.